De verdade, mano, eu vim aqui uma vez só, tá ligado? Passei aqui, olhei, mas não era o dia do evento. E eu estava somente eu, mas um amigo, né? Hoje eu estou com os meninos, entendeu? E com vocês. Realização de um sonho pra eles, mas também de um sonho realizado pra mim também, entendeu? Então assim, gratidão eterna a todas essas pessoas que mobilizaram pra que isso aconteça, e todos vocês que estão aqui, certo? Vou falar um negócio rapidinho, mano, que é importante vocês saberem, né? Tudo começou no quintal da minha casa. Eu já cantava. Quando eu vi os meus sobrinhos cantando minhas músicas e dois amiguinhos deles, ô, tá cantando meu refrão. Eu já queria fazer alguma coisa no bairro lá e não sabia como, tá ligado? Quando eu ouvi eles cantando, eu falei, opa, vem aqui, tá cantando o refrão da minha música? Mostra pra mim, eles começaram a mostrar. Eu não sei explicar aí, às vezes a gente não consegue explicação, né? Aquilo mexeu tanto comigo que eu falei, vamos cantar comigo, e começaram a cantar comigo nas apresentações. Foram comunicando os amiguinhos deles e foi chegando a galerinha e se tornou uma oficina de rap. E dentro dessa oficina de rap, nasceu o grupo Universos. O Nirversos. Cada ser humano é um universo, tá ligado? Eu tô muito feliz também pelo nosso CD. O primeiro CD deles, mano. A molecada chegaram assim, ó, tô com vergonha. Eu tenho medo de errar. Eu não sei se eu consigo, mas eu gosto de cantar. E eles não desistiram, certo? E vou dizer mais. Vocês, muitos que estão aqui, deram sangue, iniciaram e fizeram a cultura. Chega lá em São José do Rio Preto. Chegou em mim, agora tá chegando nesses meninos. Então, ou seja, ninguém faz nada sozinho, certo, mano? E eles estão criando. Nasceu esse CD. Tenho a honra de dizer que o PMC fez a introdução desse CD, certo, mano? Várias ideias junto ali. Nesse CD também tem a participação do Ed Rock, Racionais MCs, que foi uma das pessoas que compartilharam o nosso videoclipe. Preto Aplique, Consciência Humana, certo? Renan, Inquérito. E o Bjork, que é um mano também que tem uma caminhada no rap. Sabe mais quem participa nesse CD aqui? Nessas músicas que a gente vai cantar? Deixa ali pra tudo o Guilherme. Todos vocês. Vé, Rian? Todos vocês participam. Sem mais delongas, certo? Muito obrigado por esse dia aqui. Tô muito feliz. Seleção José do Rio Preto. Parte da Cidadania e Novos Pernas. Aham. Aí. Aí. Ei, tchê, tá tranquilo? Ei, tchê, tá tranquilo? Ei, tchê. Não compensa. Então pare e pensa. O que cê tá fazendo foi a vida. Eu fico é valiosa. Desistou louca. Mas precisa ser tudo amorosa. Até o ponto mesmo na moral. Na moral. Mas aí que não tem nada como o teu férias na pau. Eu vi uma pessoa desistir da vida. Então eu disse. Desista, desista. Não desista não, porque eu sei que vai te motivar. Te desiste. Aquele que não é. Tamo junto, na mesma sintonia. Nova esperança, parque da cidadania. Com o teu doco, pra ter mais uma vida. Mensagem positiva, pra quem se identifica. Tamo junto, na mesma sintonia. Nova esperança, parque da cidadania. Com o teu doco, pra ter mais uma vida. Mensagem positiva, pra quem se identifica. Como falar da vida, e como falar dos planos. E como falar de tudo, principalmente dos sonhos. É difícil, mas eu não vou parar, não. Não vou me render. Se eu cheguei a ter aqui, agora me deve ser. Passou, mas a luta continua aprendizado. É constante a cada passo pela rua. A meta foi trilhada, como certo. No passado, no presente, no futuro. Eu espero. E sempre foi assim, sempre assim. Quem não via ali, fluando a camisa. Aqui e ali, eu corriia sem que descalça. Hoje o microfone levando minhas ideias. O que mais que eu tenho, te dizer. É difícil, irmão. Quando você mais precisa. Cadê a R&J? Pra te levantar, pra te apoiar. Tem a fé, tá certo, você tem que ver. Tamo junto, tá, tamo junto. Na mesma sintonia. Nova esperança, a partir da cidadania. Conteúdo. Pra toda a sua vida. A mensagem positiva. Pra quem se identifica. Tamo junto. Na mesma sintonia. Nova esperança. A partir da cidadania. Conteúdo. Pra toda a sua vida. A mensagem positiva. Pra quem se identifica. Salve, salve, salve. Aqui é o Carlinhos. Universo. Fechadão, conta atenção. Eu venho aqui. Porque eu acho muito legal. Aprender coisas boas. A vida é fundamental. Constaúdio e paz. Uma vida feliz. Valorizando o nosso bairro. É o que eu sempre fiz. Atividades. Pra fazer oportunidades. De cultivar verdadeiras amizades. Com respeito. Uma nova esperança. Começa. Revalor. Porque o tempo faça. Muito de pressa. A gente é dela. Viveram do jeito certo. Tudo é da hora. Aqui no projeto. É um bom começo. Pensa geração futura. Eu gosto de aprender. A cultura. Porque eu vou evoluir. E conseguir passar mensagem positiva. Pra todo mundo. Porque eu vou evoluir. E conseguir passar mensagem positiva. Pra todo mundo. Onde eu mais a força. Pode acreditar. A cada apaixonado no caminho. Eu sei que Deus nos dá. Pelo progresso. Viemos cantar. A mesma sintonia do RAP. Pode crer. Nós gritar. Tamo junto. Aê. É isso. Certo. A televisão mostra muita coisa ruim. As esquinas. A vida. Às vezes. Muita mostra coisa ruim. Fala pra mim. Existem muito mais coisas boas. Do que coisas ruins. Certo irmão. Quem acredita nisso aqui. Ergue sua mão aí. Por favor. Não é humilde mesmo. E fala assim comigo. Eu acredito. Eu acredito. Que dias melhores virão. Que dias melhores virão. Nunca deixe de acreditar. Certo Rian? DJ Rudei. Pode pá. Que é nóis. Essa é a música pro videoclipe. Salve salve. Você acredita Rian? Eu acredito mano. Mano. Tem gente que é racista. Tem gente que é percepção. Por causa da nossa cor. Só por causa da nossa cor. Acha que a gente não é nada. Mas tá aqui pra mostrar. Que nós é alguma coisa certo. A gente não é nada. Ela mudou no meu coração. O Deus vê o coração. E você vê o quê? Eu tenho parceiros. Amigos irmãos. Eu tenho amigos lois. E também africanos. Outros olegais. E tudo mais. Escuta isso. Eu pergunto. E aí me pode ser no racismo. Eu acredito. Que dias melhores virão. Eu acredito. Na revolução. Estudar. Trabalhar. Respeitar. E sepiar. Com Deus do coração. Nossa vida vai mudar. Eu. Eu acredito. Que dias melhores virão. Eu acredito. Na revolução. Estudar. Trabalhar. Respeitar. Sepiar. Com Deus do coração. Nossa vida vai mudar. E o que nos ajuda. Porque estava com a gente até aqui. Que nos ensinou. O Albertinho. O nosso parceiro. Do cidadania. Que deixou meus amigos. E eu. Com muita alegria. Ele não é cozinheiro. Também não é doutor. Ele é o Albertinho. O nosso atlete. O Albertinho. Eu te digo eu. Estou com você. Estou junto. Na caminhada. Nossa família. RHP. Estou junto. Caminhando. Com meus parceiros. Vem caminhar com nós. Porque está o conviveiro. Cada degrau. A gente cresce. Aprende a estudar. Cada degrau. A gente vive. Começa a sonhar. Cada degrau. A gente faz aniversário. Cada degrau. Já começa o trabalho. Cada degrau. A gente cresce. Aprende a estudar. Cada degrau. A gente vive. Começa a sonhar. Cada degrau. A gente faz aniversário. Cada degrau. Já começa o trabalho. Eu acredito. Que dias melhores virão. Eu acredito. Na revolução. Estudar. Trabalhar. Respeitar. E se empenhar. Colão do coração. A vida vai mudar. Eu acredito. Eu acredito. Que dias melhores virão. Eu acredito. Na revolução. Estudar. Trabalhar. E pensar em CPA. Mano. Você é louco. Nossa vida vai mudar. Eu vou falar o seguinte. Lembra a primeira vez que eu peguei o microfone na mão? Eu gravei minha primeira música. E hoje. Ver tudo isso que tá acontecendo. Vai segurar. Lá. 2017. Primeiro de mundo. Fazendo rap com o moleque. Pois é que isso tudo aqui promete. Nos remete a um futuro promissor. Desde quando começou. Lá no final. Vi que o olho já brilhou. Cada sorriso. É isso que eu preciso. E era preciso. Fazer alguma coisa. Então eu fiz que a nossa vida seja a vida. Na vida das pessoas. E é isso. Que dá sentido a minha vida. O que Jesus fez e me propôs a fazer. Amar. Cuidar. Respeitar. E ajudar. Promover. A vida humana. E é bacana ver. Se engana. Quem acha que não vai valer a pena. Já tá valendo. Eu tô vendo. Tá acontecendo. Perspectiva positiva. Continua vivendo. Vai e vem. Irmão. Ouvir. Eu quero aprender. Isso pra mim já faz parte da revolução. Eu acredito. Que dias melhores virão. Eu acredito. Na revolução. Estudar. Trabalhar. Respeitar. E se venha. O meu do coração. Que essa vida não é só. Eu. Eu acredito. Que dias melhores virão. Eu acredito. Na revolução. Estudar. Trabalhar. Respeitar. E se venha. O meu do coração. O meu do coração. Que essa vida não é tudo igual. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito no quê? Que dias melhores virão. Eu acredito. Tio, eu quero aprender Vejo o brilho no olho de uma criança Vejo a educação de vocês Isso me faz acreditar que dias me ganhou de virão Muito obrigado, eu nunca deixo de acreditar É nóis, satisfação, São Paulo Valeu, Huney, valeu Valeu, Guiga, valeu todo o desenvolvimento Obrigado